A Ti 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 A esse menino que é teu, eu e meu A esse sol que virá e nos refletará A essa flor que seremos tu e eu Tu e eu Que somos algo mais que tu e eu Somos passado, somos por passar Sobre esta terra que nos ensinou como amar Eu, que somos dois e somos um milhão Somos reproche, somos o perdão Somos a guerra, somos paz Por ti, por mim e por os demais A ti, a tua beleza tão particular A essa maneira tua de olhar A tus mentiras e a tua grande verdade A ti, a lo que fuiste Amém isle Obrigado.